É verdade que eu ganho tão pouco Só de amor, ela já decidiu ir embora Pensando ser a solução Não se tem mais amor sem dinheiro Pra se ter um amor verdadeiro É preciso dinheiro na mão Ser honesto já não adianta A pobreza é o meu grande mal Mas não é qualquer vinte cruzeiros Que irá comprar minha moral Pode ir procurar quem quiser E o seu falso amor entregar Pode até dizer que eu não presto Os cruzeiros pagarão o resto Da mulher que eu não pude comprar Ser honesto já não adianta A pobreza é o meu grande mal Mas não é qualquer vinte cruzeiros Que irá comprar minha moral Pode ir procurar quem quiser E o seu falso amor entregar Pode até dizer que eu não presto Os cruzeiros pagarão o resto Da mulher que eu não pude comprar Uai, seu app de vídeos curtos